Música Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou o trabalho realizado no Instituto Mangueira do Futuro, no Rio de Janeiro, e as audições de elenco para os Jogos Rio 2016. Viu a retrospectiva especial feita pelo Ministério do Esporte e conheceu o avanço das obras nos parques olímpicos e na Vila dos Atletas. Agora vamos assistir a história do atleta de luta greco-romana, Davi Albino. Música Comecei a praticar a luta greco-romana no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que é em São Paulo. Eu tomava conta de carro do lado do Centro Olímpico. E aí o professor me chamou, me convidou para fazer um treinamento lá. E aí comecei a treinar judô lá e partindo do judô, meu professor trouxe a luta greco-romana e comecei a treinar a luta greco-romana. Entrei na seleção brasileira, 15 para 16 anos, e estou na seleção brasileira até hoje. Ganhei a medalha nos Jogos Pan-Americano na luta greco-romana. Vou para o gol de Grand Prix agora, que é onde classifico os 20 melhores do mundo, vão estar nesse gol de Grand Prix, que é a última competição do ano. Então isso está mostrando que a luta está crescendo cada vez mais. E graças ao incentivo do Ministério do Esporte, que está dando uma estrutura, toda a estrutura para o esporte estar crescendo dentro do país. Música Você só precisa de uma bermuda, uma camiseta, que é o que eu treinava antigamente. Hoje que eu tenho uma sapatilha, mas antigamente eu não tinha, só tinha uma bermuda, um treino e fui treinando. E o esporte foi me incluindo na sociedade, fazendo de uma pessoa invisível que não tinha voz perante a sociedade. Hoje eu tenho voz, as pessoas me escutam quando eu falo. Então isso é esporte, mudou a minha vida, não só a minha vida, mas como a vida da minha família inteira. Eu peguei todas as fases do Bolsa Atleta, desde o início, que foi em 2005. Hoje eu estou no Bolsa Atleta Apódio, que é a bolsa maior, que é para os atletas que estão no ranking mundial entre os 20 melhores do mundo. Me dedicando à luta, exclusivamente à luta, para estar conseguindo não só a minha realização financeira, mas também a realização pessoal, que eu estou participando das Olimpíadas e trazendo a medalha olímpica para o Brasil, que o meu esporte ainda não tem uma medalha olímpica. Eu pretendo ser o primeiro atleta a trazer uma medalha olímpica para o Brasil no Rio 2016. Eu só preciso repetir o que eu fiz esse ano, que eu fiquei em vice-campeão pan-americano, ano que vem eu pretendo ficar entre os dois primeiros de novo para estar classificando para as Olimpíadas e buscando minha vaga olímpica. Uma coisa é você ir para fora do Brasil, lutar dentro do país o cara, com a torcida tudo contra você. Outra coisa é você lutar aqui no seu país, com a sua família te olhando, com a sua mãe te olhando, com o seu filho te olhando. É outro ânimo de querer ganhar, de querer vencer, aquela gana de ganhar dentro do seu país, de mostrar para todo mundo, não só a sua família, mas também todo o povo brasileiro vai estar apoiando todos os atletas do Brasil, independente de qualquer modalidade, futebol, judô, boxe. Eu sei que todos os brasileiros aqui vão estar apoiando todos os atletas de qualquer modalidade que esteja competindo naquele dia. Então é um entusiasmo maior, vai te dar muito mais vontade de você ganhar na frente dos seus pais, na frente dos seus familiares. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Vamos acompanhar novamente o trabalho realizado no Instituto Mangueira do Futuro, no Rio de Janeiro. O projeto existe há 26 anos e atende cerca de 4 mil pessoas que são diretamente beneficiadas com o esporte. O Instituto Mangueira do Futuro assumiu a responsabilidade pela gestão do programa, do projeto Olímpico. Esse trabalho que a gente desenvolve com o esporte ao longo desses 26 anos, hoje, a gente tem uma média de 4 mil pessoas diretamente beneficiadas do esporte com práticas de futebol, natação, atletismo, basquete feminino, ginástica rítmica, levantamento de peso, futsal, atendendo a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, pessoa com deficiência. Eles não ensinam só o fundamento do esporte, eles ensinam as crianças a serem gente, fora de quadra. Na comunidade, é um esporte que faz estudar. O Instituto Mangueira salvou muita criança. Eu sou prova disso. A gente é nascido e criado em comunidade, é muita dificuldade. Então, quando você sai de lá e vem para um local como esse aqui, você sai um pouco daquela realidade, aquelas coisas ruins. O basquete me abriu várias portas, tanto para o lado profissional, de ser atleta, quanto para o lado pessoal. É a formação de caráter, de como pessoa, de ter respeito ao próximo, de ter responsabilidades, de cumprir com os deveres, de saber os meus direitos, as minhas limitações. Minha filha faz ginástica aqui há oito anos. Para ela é tudo de bom, né? Ela adora, ama e ela tem que estar aqui no horário, senão a professora chama atenção, né? Então, tem a disciplina que tem que ser seguida e eu acho isso muito importante até para a vida lá fora. Você tem disciplina, tem que ter em tudo, né? O esporte, ele precisa de pouco, mas a transformação dele é muito grande, muito grande. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, eu perdi minha mãe com 12 anos. Eu não sei se eu estaria bem hoje se não fosse isso aqui. O esporte me ajudou muito a superar isso, a me comportar, a saber que tem as pessoas me ajudando do meu lado, confiavam em mim, sabiam que eu sou capaz de fazer tudo. Se eu determino na minha cabeça o que eu consigo fazer, eu posso fazer. É só eu trabalhar para isso. A gente começou a trabalhar com a lei de incentivo já tem cinco anos, cinco, seis anos. E isso propiciou para o projeto um avanço muito grande. A gente saiu de uma média de atendimento de duas mil pessoas. Eu dobrei esse número, mais do que dobrei, porque eu não chegava nem a duas mil pessoas. Então a gente avançou em todos os aspectos. A lei, ela vem verdadeiramente não só para somar e agregar algum esporte de alto rendimento, mas há estruturas e trabalhos como o nosso que também produzem grandes atletas que a gente já tem aí, que despontou no mercado. Eu tenho hoje na seleção brasileira de basquete feminino, três meninas que saíram daqui. Eu acho que isso é a prova concreta, real das possibilidades e de tudo que o esporte gerou para eles. A ideia é essa. Não só que ele seja um grande atleta, mas que ele dê continuidade à vida dele de uma forma bem sucedida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Como estão as audições de elenco para as Olimpíadas de 2016? Vamos saber um pouco mais sobre a preparação da abertura do evento. Na abertura é dança, então dança é comigo mesmo. Foi bem divertido, foi muito gostoso. Todos os profissionais envolvidos, muito empenhados, muito queridos. Foi muito gostoso. Eu cheguei aqui, o pessoal foi super receptivo, me deixou super à vontade. Então foi bem fácil. Foi muito bom participar do ensaio, foi uma experiência única. Foi uma experiência, só essa experiência já vale. Eu estou empolgado, estou no meio e vou nessa. Eu vou gostar muito de passar por essa experiência. No último dia do ano passado, o Ministério do Esporte fez uma retrospectiva especial. Reveja agora o que aconteceu de mais importante em 2015. E se emocione novamente com o esporte brasileiro. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para encerrar, vamos conhecer o avanço das obras no Parque Olímpico da Barra, na Vila dos Atletas e no Complexo Esportivo de Deodoro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.